Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura, eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse delicioso recheio de castanha que serve para bolos, bombons, trufas, barra recheada e também bolos de pote falando em bolos de pote, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do nosso ebook com várias receitas deliciosas de bolos de pote para você vender muito aí, então clica no primeiro link da descrição e arrase nas vendas os ingredientes que nós vamos precisar são duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada duas de creme de leite de 200 gramas cada e 100 gramas de castanha xerém de caju usa a castanha de sua preferência, tá gente? vou fazer aqui no meu misturador eletropag, se você ainda não tem o seu já aproveita e corre adquirir, tem desconto para chocolindos, tem desconto e brinde, tá? vou colocar aqui embaixo na descrição e tá passando aí na sua telinha o contato e também o código para o desconto se você ainda não tem o seu misturador, dá para fazer na mão tranquilamente essa quantidade, tá? mexendo o tempo todo aí coloquei todos os ingredientes na minha panela, misturei bem, coloco aí a espátula do misturador, né? o motorzinho, fecho bem e aí é só levar no fogo e deixar ele trabalhar pela gente, né? enquanto ele trabalha lá fazendo o nosso recheio, a gente vai preparando outras coisas eu faço aqui no fogo alto, o tempo varia bastante de acordo com o seu fogão e também os ingredientes que às vezes são mais moles, outros são mais firmes, tá? mas vai em torno aí de pelo menos uns 15 minutos para fazer começou a borbulhar e desprender a panela, a gente desliga o fogo exatamente como a gente fala quando está na panela normal, né? faz essa borbulha, eu sempre dou uma desligadinha no misturador para conferir e a gente percebe que está soltando aí de leve, né? vou deixar esfriar, eu gosto de deixar sempre esfriar fora da geladeira e daí olha só que textura maravilhosa que fica, gente e o sabor também eu uso pouca castanha aqui no canal, mas tem que começar a usar mais porque é muito bom dá para fazer assim só brigadeiro dá para juntar chocolate branco dá para juntar chocolate ao leite fica muito bom e como eu falei no começo do vídeo, você pode usar aí em várias receitas, né? trufas, cones, barras para rechear panetone também fica muito bom então dá para usar a criatividade aí fazer várias receitas com esse recheio ou colocar uns copinhos e comer de colher que fica também maravilhoso era isso que eu tinha para hoje espero que vocês tenham gostado e façam aí também um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau!